A CIDADE NO BRASIL 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 Deixa eu só dar um reflexo aqui. Olha, aparentemente não. Só aqui, mas aqui não importa, né? Esse bumbu é grande, né? Esse bumbu é grande, né? Ele é um frácteos. Reader. Ok. Estão batendo. Estão mais um. Treze. Dois. Vou te seguir. Eu tenho aqui, ó. Vou te seguir. Vou te seguir. Vou te seguir. Droughton. Cláudio de um bumbu. Bateu? 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 Treze em A. Vai. Acho que a Rafa está com uma planilha. Bateu bom, né? Bateu dois, um. Este aqui dois, dois. Tá, vou bloquear um, dois, um e outro, Boblin, dois, um. Passa três, quatro, cinco, seis, sete. Duas, seis. Seis. Você bloqueou os dois buchoecos? Sim Morre o bundinho e esse aqui fica no... Não Ele morre Pode seguir Vai lá Um Dois Vou baixar e dar uma em você Dá um grau 5 Combate Bateu 1, 2, 3 Raio Pode seguir Pode seguir Estourar aqui Isso aqui Muito morto Sim Como está isso? Mas já era Pode ter uma sequencia aqui Você tomou um? Um só? Você tomou dois, desculpa Um? Não tem, eu tenho que pegar dois bloques E você vai sacrificar Vai ter ameaçado Não tem uma sequencia de droga que eu sobrevivo aqui Foi aqui um raio Gravou isso, deixa mais um sangue Um Um É O O O O Por aqui o nome é branco, tá? Ele já era verde ou branco? Beleza. Essa aqui, ela gera incolor ou vira ela e uma criatura desvirada que eu controlo, a pessoa não não é de qualquer cor. Eu vou começar com o Fractius de laço. Vai lá. Uma branca com a bola encarregada nas almas. Olha só. Vou gerar uma branca aqui para fazer uma bundinha. Então ele é um dois, né? Ele é um dois, ela é um. Um bote. Um bote. Um bote. Uma pergunta. Fica bom? Fica saudazinha? Fica. Fica boa? Eu tenho uma bolsinha lá em casa, só que eu peguei de homem para tentar fazer a mesma coisa. Ela é bom, ela dá um up a mais aqui. Mano, eu vou no primeiro momento... Se ele pá, meu ex, vou ficar bem chateado. Eu vou tomar. Ó, 18. Vai lá, dois, três, 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 três. Tchau, dois, três. Tá. Puxa, tá. Eu ganho um, eu vou a vinte, tomo oito e voa a doze. Eu vou pôr. 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 Eu vou pôr.